Sou Carlos Eduardo Miranda, eu sou produtor. Eu sou Keila Gentil, sou vocalista da gangue do Eletro. Eu sou Lia Sofia, sou cantora, compositora. Sou Arthur Espíndola, sou cantor, compositor, produtor. Conheço Félix desde 2004, são 10 anos. A gente acabou fazendo um trabalho junto recentemente, que foi o meu disco. Ele me ajudou a produzir o trabalho. Eu conheci o Félix pelo projeto do governo, o Terroir Pará. Eu sempre admirei muito o trabalho dele, especialmente a diversidade dele conhecer guitarra e percussão também. Um grande pesquisador da música latina, além dele ter essa influência do rock. Você vê assim, o Félix já fez o trabalho com a Gabi Amaranto, já fez comigo, já esteve no Lapo Pune. E todos os trabalhos que o Félix passou são trabalhos de sucesso. Como instrumentista, ele já mostra toda a capacidade dele de cara. O Félix é um super profissional, é super envolvido no trabalho, é super criativo. Ele como profissional é meio fuleiro. Também o Félix é produtor musical e arranjador, que é incrível. Mas acho que essa fuleiragem dele é muito boa, faz bem pra ele. Porque ele não é aquele cara assim profissional, todo corretinho, ele é meio doido. Isso faz dele um grande artista. Ser meio doido é bom demais. Gosto disso. Ajudem a patrocinar o clipe porque todo mundo que gosta de cultura, que quer ter cultura, acaba tendo a responsabilidade de fazer acontecer a cultura. É um processo muito seguro, né? Esse processo do financiamento coletivo. Eu quero participar do videoclipe, porque o Félix fez parte do meu videoclipe, né? Da música Amor de Promoção e ele é assim o personagem principal do clipe. Só me dizer a hora e a roupa que eu tenho aqui e já tô lá. Se for pra tomar uma cerveja, melhor ainda. Vou participar do clipe. Inclusive eu queria pedir pra galera, que quem puder ajudar financeiramente, pra gente dar uma esquentada na nossa cena musical, que a gente tá precisando muito. Eu imagino assim um clipe, uma grande festa, né? Cerveja, engraçado, divertido, as pessoas dançando, curtindo. A festa é tão feia. Se ele botasse só a cara dele assim, cantando a música, em close, ia ser um sucesso viral. Eu vejo uma coisa como dentro de uma casa de show, de uma festa, as pessoas dançando e focando. Então ele bebendo muita cerveja. Acabava o clipe botando fogo na barba dele, saia correndo, pegando fogo. Ia fazer um sucesso que tu ia pensar. A música Cerveja é sucesso. Eu acho que é uma música alegre, animada. Essa música é um sucesso. É sucesso, grava, lança isso logo, não demora, bora fazer um clipe. Eu apoio o financiamento coletivo do clipe da música Cerveja. O disco é muito legal, muito bom. Eu queria pedir pra galera que apoie também. A gente tá precisando dar mais uma esquentada na nossa cena musical. Vamos aí, mais um artista, nosso grande representante, talentosíssimo. É legal que a galera colabore, porque a música é muito boa. Eu sei que vai sair um clipe muito bom. Então é isso. Mas eu puli, eu fazia só a cara dele com aquele barbão horrível, cantando a música, que ia dar muito sucesso. Eu só falei, mano, olha, que nossa, uma feia, uma música mais boa. Vamos apoiar o Félix, vamos fazer esse clipe lindo. E outra coisa, né? Todo mundo vai ser beneficiado. Quem contribuir vai ganhar um brinde, vai ter sempre um prêmio. Então, gente, vamos contribuir pro clipe. Eu tô junto e tô fazendo a minha parte. E eu acho que a gente devia até fazer esse negócio, fazer uma festa mesmo aí depois pra comemorar isso aí. Convidar todo mundo que colaborou. Ia ser massa.